Música Na quinta-feira, a massa de ar seco e frio começa a se afastar de Santa Catarina, mas ainda influencia as condições de tempo no estado, deixando o tempo firme com o predomínio de sol. No amanhecer, é esperada a ocorrência de geada no Meio Oeste e Planaltos. Nas demais regiões, o dia pode começar com alguns nevoeiros que dissipam no decorrer da manhã. A amplitude térmica será novamente marcante, com grande diferença entre a temperatura mínima e a máxima do dia. No período da tarde, a umidade volta a ficar baixa, com valores em torno de 35%. Não há riscos para ocorrências meteorológicas. As condições marítimas para o litoral sul indicam ondas de direção sul, com altura de 1,5 a 2 metros e picos de até 2,5 metros, com chance de ressaca no decorrer do dia. O risco é moderado para ocorrências associadas à agitação marítima. Novamente, o amanhecer será frio em todo o estado de Santa Catarina. As temperaturas mínimas entre a madrugada e o amanhecer ficam baixas, menores que 10 graus em boa parte do estado. Ainda há chance de registros negativos no Planalto Sul e Meio Oeste. No Planalto Sul, as mínimas podem chegar a 2 graus negativos. À tarde, as temperaturas sobem um pouco mais e as máximas chegam aos 27 graus no extremo oeste e no litoral norte, aos 20 graus no Planalto Sul e variam de 23 a 25 graus nas demais regiões. No Planalto Sul, a quinta-feira será mais um dia que começa com frio e com condição para a geada. No decorrer do dia, com a presença do sol, as temperaturas sobem. Em Urubici, a mínima chega aos 2 graus negativos e a máxima não passa dos 17 graus. Em Chapecó, a sexta-feira será marcada pela mudança no tempo. A atuação de áreas de instabilidade associadas à formação de uma frente fria favorece condições para pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de temporais já no período da manhã. No sábado, o deslocamento da frente fria pelo estado deixa o dia nublado com chuva a qualquer momento. Não se descarta a chance de temporais bem isolados. Já no domingo, a entrada de uma nova massa de ar seco e frio muda as condições de tempo favorecendo o retorno do predomínio de sol e do frio. Na sexta-feira e sábado, as temperaturas mínimas ficam perto dos 10 graus e as máximas dos 22 graus. Já no domingo, caem bastante e variam de 5 a 15 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Na Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sacco. Defesa Civil, somos todos nós! ABA 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 USA Legenda Adriana Zanotto